Esse meu corpo já morreu duas vezes. Como assim? É, infartos. É mesmo? Lidar com esses seres é uma shit. Eu já preferi ir embora. Nas duas vezes que esse corpo ia morrer... O que você viu? Aliás, morreu. Não, eu fui para o outro lado. É mesmo? Uma das vezes, foi o outro, eu não tenho ideia precisa. Mas é assim, eu senti que ia morrer. E tudo o que eu fiz foi recitar o meu mantrazinho pessoal. O que é? Eu tenho dois. Um deles é, pai, a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão. Que é bem rápido. E o outro é que eu possa me alinhar comigo mesmo e repousar no bem e na decência que é em mim e nos meus semelhantes. São meus dois mantras que eu digo o tempo todo. Esse mais do que este. E na época eu consegui dizer isso. Eu não fiquei, Deus me salve, Jesus me salve. Não. Eu tenho que morrer com dignidade. Então assim, eu vivi minha vida e vivo os dias que me restam tentando ser digno. Ainda que eu não consiga. Mas eu me obrigo a tentar o tempo todo. Ainda que eu não consiga. Se eu for rezar, eu vou romper essa... Porque eu vou estar querendo que Deus me proteja. Que Deus mantenha a minha vida. Que Deus me salve. Eu não quero isso. Eu não estou opinando isso. Então assim, o modo como eu observo as coisas fica tão solitário, tão diferente, tão singular. Que é até vergonhoso. Mas te traz uma tristeza, é isso ou não? Nenhuma. Não? De forma alguma. Eu não conheço ninguém mais bem realizado do que eu. Ainda que eu não seja feliz, que eu não me permito ser feliz. Por quê? O sofrimento me rodeia. Enquanto a gente está falando aqui, tem criança sendo estuprada no raio de um quilômetro da gente. A gente não sabe. A cada segundo, crianças são estupradas, são maltratadas, violentadas. E com tanto Deus poderoso aí, com tanto anjo poderoso, com tanto santo, ninguém faz nada. Quem ama, cara, cuida. Nós humanos achamos isso. Os mamíferos é que inventaram isso. A ressonância límbica faz com que uma leoa cuide do seu leãozinho. Uma leoa sente o que outra leoa está sentindo. É a ressonância límbica. E se encosta na outra e tenta ajudar. Nós humanos fazemos isso. Nós humanos somos monstruosos, corruptos, terríveis, mas também damos a vida para salvar alguém. Isso é fantástico. E Deus? Que é superior a isso tudo, que é melhor. Ele ama, ama, mas cuida. E Jesus? E Malmé? E não sei quem? E os deuses que nós acreditamos? Os anjos? Quem viu alguém cuidar de alguém nessa história? Nós humanos cuidamos uns dos outros. Então, assim, em respeito a isso tudo, eu homenageio o ser humano. Quando eu digo que eu posso me alinhar comigo mesmo e repousar no bem, na decência que existe em mim e em meus semelhantes, essa é a oração mais bela que eu posso ofertar à vida. Por quê? Porque mesmo eu sendo alguém insignificante, eu ainda tento fazer o bem. E sei que meus semelhantes também são cheios de defeitos, mas também tentam fazer o bem. O pior assassino da Terra tenta fazer o bem em algum momento da vida dele. E nós somos os pecadores, nós somos a doença da vida, segundo a igreja. Então, essa é a melhor forma que eu encontro de homenagear a mim mesmo, a Deus e a todo mundo ao meu redor. Mas eu fiquei curioso de saber como é o outro lado, Rogério. Fala pra gente. Existem muitos outros lados. É o lance da luz? Não, não é o lance da luz. É o lance do feitiço. Como? Porque assim, quando esse corpo morre, esse corpo físico morre, o eu da gente... E a alma? Não, o euzinho da gente, que a gente pensa ser, continua existindo ininterruptamente. Não é a alma? Calma. Eu, Rogério, esse corpo morrendo, eu continuo falando aqui com você, ainda que você esteja olhando pro meu corpo caído aqui do lado. Ah, é? É. O eu de um ser humano, mesmo o corpo dele morrendo, esse eu, ele sobrevive, esse corpo, ele continua ininterruptamente funcionando. Como assim? É, brother. Eu não entendi. Então, mas essa divisão de corpo, alma e espírito, você não acredita nisso? Sim, sim. Então, o corpo físico morre... Só que eu não vou chegar lá. Aí, o eu, que eu não entendi ainda o que é esse eu, não é a alma, é o corpo espiritual, o que é esse eu? É esse eu que estava hospedado nesse corpo, mas também está hospedado no corpo espiritual. Então, é a alma, não é? Sim, é isso que eu estou dizendo, eu chego lá. Ah, então entendi. Então, tua alma continua falando comigo e não entendendo que morreu, é isso? Ou aí ela entende? A sua alma não é igual ao seu eu. Não? Então, o que é o meu eu? É uma soma. É esse eu aí, é um processo epifenomenológico do conectoma. Ei, 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 ei! Compliquei! Eu vou dizer primeiro bonito, depois... Tá, então fala bonito, Bruno. É o quê? Segundo a ciência, esse eu... A psicologia moderna diz que o eu de cada ser humano é só o quê? Uma somatória de figurinhas emocionais. Memórias, sentimentos, etc. O cérebro límbico, os répteis, uma réptil põe ovos, vai embora. Se dali sair um filhinho, ela não sabe. E se ela cruzar com o filhinho lá na frente, passar pelo filho, nem sabe o que é filho. É mesmo? Por quê? Porque o réptil não tem cérebro, tem cerebelo, gânglios basais. Mas não tem como o réptil saber porque ela pôs um ovo. Tá. Com a evolução, por sobre o cérebro reptiliano, surgiu o cérebro límbico, mamífero. Aí surgiram quatro pedacinhos de carne aqui dentro, os nervos. O tálamo, o hipotálamo, o hipocampo e a mídala cerebral. Aí o mamífero, ele consegue fazer coisas nesse cérebro. Por quê? Porque uma mãe mamífera não põe ovo. O filho sai de dentro do corpo, ela memoriza com o hipocampo e o zelo que ela sente ao cuidar termina criando uma espécie de pré-emoção, ou seja, uma sensação de zelo, promovida pela mídala cerebral. E cada vez que ela olhar para aquele animalzinho, ela vai sentir de novo esse zelo e isso vai programando o cérebro mamífero para desenvolver um hormônio na corrente sanguínea do mamífero chamado oxitocina, que é responsável pelo bem-querer, blá, 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 blá. Tá. Então, nós humanos temos esse cérebro mamífero, só que já cheio de mais, nós temos o lobo parietal, temporal, frontal, o neocórtex, nós somos além de mamíferos primatas e primatas superiores e nesse neocórtex surgiu o gene Fox-P2, que é o gene que nos permite a racionalidade. Permite o uso de símbolos e por isso a gente conversa. Símbolos abstratos? Esse Rogério Vilela, esse Rogério Almeida aqui, são dois eus que se confundem com esse corpo. Tá. Mas veja só. Não são esse corpo, mas se confundem com ele. Do jeito que esse rádio aqui, quando ele falava, tem vários rádios aqui. Sim, sim. O locutor não tá dentro da rádio, mas sai uma voz. Uma boa, boa. O eu de Vilela não tá aí dentro não, cara. Nem o eu de Rogério tá aqui. Tá onde? Esse é o problema. Exato. Tá onde? É um conectoma, ou seja, o que diabos é um conectoma? O cérebro, o seu cérebro, o meu de qualquer ser humano, são 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é uma celulazinha nervosa com milhares de dendritos que se agarra mais outros mil neurônios e vão, 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 vão e criam 100 trilhões de sinapses, que são as ligações entre esses neurônios, onde qualquer símbolo, qualquer palavra, qualquer sensação, qualquer emoção, tá registrando aí. Todas as ideias, sentamento, memórias, tudo. Aí quando o corpo humano morre, olha ele bem, do jeito que a gente tem aqui um computador e faz desligar, o computador demora um pouquinho pra desligar porque ele tá organizando as mensagens. Quando esse corpo morre... Fica um tempinho assim também. Aí vem um filmezinho aqui, ó, que é a organização de todas as memórias. É aquele tal filme que passa da tua vida? Tanto que tem gente que dorme quando passa esse filme, que a vida é tão chata que o cara dorme durante o filme da vida dela. Passa. É mesmo? Aqui, ó, do lado esquerdo. E é muito rápido isso? Ou a sensação de tempo é... Tudo muito rápido, apesar da sensação de tempo aí não se aplica. Passa, cara, é impressionante. Caramba. Se você se prender uma figurinha dessa, esse filho da mãe não deve um milhão de... Se você se prender uma coisa no terreno, aí esse lado aqui se fecha, que é a vida espiritual, e você... Fica preso? Fica preso àquela porra ali. Como um... É um loop mental que você entra. Nossa! Aí você... Mas só pra coisas ruins ou pra coisas boas também? Você pode se prender a uma coisa, a uma lembrança do nascimento do seu filho. Ah, vou deixar minha esposa, ela é muito nova, viva, quem vai ser o filho da mãe que vai pegar essa viúva? Mesmo em nome do amor, você se prende. Entendi. Teve apego, como o velho Buda diz, ferrou. É causa de sofrimento. Por isso o desapego é fundamental. Há dinheiro, há filho, há esposo, há pai... Ah, mas é muito fácil eu ficar num apego desse quando estivesse vendo esse filho aí, esse filminho aí. Então assim, passa esse filme, aí é o que eu tô dizendo. Se você entrar numa figurinha dessa, aí você entra naquele mundo. Naquele looping. Eu sou pé da vida com fulano, eu não queria morrer sem ânsia. Você tem dado um murro na cara dele, mas você entra ali, tá ferrado. Mas se o filmezinho passa e você vê todo mundo que você ama e você não tem nada mal resolvido com ninguém. Ah, isso é importante. Se você errou a vida inteira, se você errou a vida inteira, mas não se sujou, aí esse filme passa. Termina. E de repente... Ah, então são duas questões. Você se sente indo numa coisa escura, que a turma chama de túnel. É, do corredor, não. E uma luzinha acesa é como se fosse um elevador com um andar. É mesmo? Então tem essa imagem mesmo? Tem. Que todo mundo fala disso. Tem. Aí você já se vê num lugar, quando o elevador chega lá, em que você pisa num tipo de chão, você se vê com o corpo igual que você tinha na vida. É. E olha pra cima, vê um firmamento e olha na horizontalidade e vê outras figuras chegando. Aí você diz, você estudou comigo no colégio e você morreu quando tinha... Aí você começa a perceber que você também tá morto, ainda que você se sinta vivo. Vivo, entendi. Aí eu disse, meu corpo... Mas assim, se você passou no filmezinho, você começa a ficar encantado naquele lugar. É o feitiço que eu chamo. Comigo, eu não vi túnel, não vi nada, mas sei que existe. Eu já fui direto pra um lugar que, em tese, o meu eu apenas foi transferido pro corpo espiritual, do espírito que me anima, que já tava lá. Mas a sensação de Rogério, porque a sensação desse eu permanece existindo ininterruptamente. Estar ali era um feitiço tão grande que eu não queria voltar. As duas vezes, rapaz... Era pra não voltar, então? Eu não queria, mas aí eu vi que eu tinha amigos espirituais de um lado, desse também atrás, eu sabia que tinha, mas eu não vi. E tinham dois seres na minha frente, um mais idoso e um outro mais novo. Esse mais novo eu sei quem é. Meu pai faleceu quando ele tinha 27 anos, eu tinha três. Mas ele tava lá, engraçado. Só que hoje eu pareço o avô dele, porque ele permanece novo, eu com essa cara de velho. Aí esse ser que tava com ele, que eu não sei quem é, olhou pra mim e disse... Não é a hora? Aí eu voltei meio contragosto. Eu me lembro a enfermeira, senhor Rogério, acorda, senhor Rogério, acorda. E me dando choque, né? Sim. Senhor Rogério, você tá rindo de quê? Eu acordei rindo. Segundo essa enfermeira, Bruna, isso aconteceu lá em Petrolina. Não teve ninguém ficar rindo, mas é porque eu tava enfeiteçado. E logo depois o corpo pifou de novo, aí... Mas não na mesma sequência. Ah, é? Teve duas dessas? E a outra foi mais rápida? Foi mais... Então, isso me deixa um pouco mais feliz, porque então existe algo. Cara, é uma questão... A turma diz, é uma questão de fé. Não é uma questão de fé no meu caso. Eu sei que existe. Eu já sabia antes e continuo a saber que existe. Você só teve uma comprovação. Isso. Mas assim... E a sensação é boa, então? Olha, se você perguntar a Rogério qual foi o seu melhor momento dessa vida, do que foi naquela hora ali, é bom demais. E minha vida é um grande barato. 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 Tchau, tchau.